Em casa é gostosinha, mas fora passo vergonha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Não fique cansadinha, calma amor, não se exponha Não fique cansadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas para a batida